Pedimos então que para transferência para a saúde o governo destina 8 bilhões de reais como recomposição para fundo de participação de estado e fundo de participação de município 16 bilhões de reais a ciência social também de saúde 2 bilhões de reais suspensão da dívida dos estados 12 bilhões renegociação com bancos 7 bilhões e operação de crédito 40 bilhões perfazendo um total de aproximadamente 85 bilhões de reais os seus governadores se mostraram bastante satisfeitos e aí e aí